Estamos aqui no município de Itacaratu. Aqui ao meu lado está o atual presidente da Câmara, que é o vereador Aécio Lima. Aécio Lima, que está agora à frente da Câmara Municipal para o bienio 2015-2016. Aécio, vamos começar essa pequena entrevista já comentando sobre a seca, comentando sobre essa falta d'água e aproveitar o espaço aqui da imprensa, através do portal Comunicação, para pedir às autoridades medidas emergenciais e urgentes para minimizar o sofrimento desse povo. Então, de que forma você externa a sua preocupação com relação a essa seca? Bom dia, Roberto. Roberto, aqui o município de Itacaratu é um município que está sendo muito prejudicado com essa questão da seca, por conta do assistencialismo que é muito precário por parte dos governantes. Eu acho que até o governador Paulo Câmara, se puder, se dar uma olhada com melhores olhos para o nosso município, para que enviasse alguns carros de pipa da Compesa ou até reforçassem aí alguma maneira para que não fosse tão prejudicado o sertanejo como está sendo prejudicado aqui. Muito bem, Aécio. Então, nós aproveitamos aqui e pedimos a assessoria de imprensa do governador Paulo Câmara para que, através do sistema de rádio escuta, leve ao conhecimento do governador tão justa reivindicação aqui do vereador Aécio, que fala em nome dele, em nome de todos os seus pares e em nome de toda a população de Itacaratu. Aécio, com relação à atual administração, claro, de forma imparcial, independentemente de se do grupo posição ou do grupo de situação, qual a avaliação que você faz da atual gestão? Roberto, o que acontece aqui em Itacaratu é uma política partidária, é uma política que o governante não olha em si para o município no contexto geral. que beneficia a X e Y, que são dos seus partidos, e o povo está sendo prejudicado muito por conta disso. O município encontra-se hoje em um estado que, em todo o meu tempo de política, eu já estou no segundo mandato agora, eu nunca vi acontecer o que está acontecendo no município de Itacaratu. Aécio, nós andamos em muitos municípios e, infelizmente, nós observamos aqui, nós da imprensa, a ausência, a omissão do gestor. Existe essa problemática aqui da presença, da figura do gestor presente no município? Por parte, sim. Assim, não vou dizer que ele é totalmente ausente do município, mas deixa a desejar. O pessoal procura muito, reivindica muito as coisas que estão erradas no município e ele faz de conta que ninguém procurou e que continua da mesma maneira. Com relação às contas, às cobranças que os vereadores fazem, pedindo prestação de contas, essas prestações de contas estão sendo enviadas à casa legislativa para que sejam avaliadas? Não. Tem, acho que, dois anos que os vereadores enviam requerimentos ao Poder Executivo e até o Ministério Público mesmo já solicitou que fosse encaminhado de acordo com a lei orgânica e há o crime de desobediência. O portal da transparência do município não está como determina a lei de responsabilidade fiscal. Todos podem comprovar entrando no portal da transparência, não tem empenho, não tem explicações como deveria ser o portal da transparência. Existe algum processo tramitando na Justiça, a nível de Ministério Público, dando conta de alguma irregularidade da atual gestão? Existem vários processos. Eu não sei bem a quantidade, mas em torno de cinco a oito processos existem. Até de improbidade administrativa já existe processo tramitando. E em caso de nepotismo, existe essa problemática aqui? Não, que eu saiba, não tenho conhecimento de nepotismo, não. Presidente Aécio, com relação à casa, à Câmara Municipal, claro que toda mesa diretora pensa no melhor, é o caso agora da atual mesa diretora. Para trazer benefícios para casa, existe algum pensamento nesse sentido? Eu digo assim, aquisição de equipamentos, melhoria na área física, de móveis, enfim, existe esse pensamento? Olha só, Roberto. Aqui a Câmara Municipal tem tentado fazer o máximo que compete ao poder legislativo para que venha a melhorar o nosso município no contexto geral. Temos até pressionado um pouco o executivo para que, tentando obrigá-lo de uma maneira, entre aspas, a fazer o que é correto, a fazer o que é melhor pelo município. Mas, assim, você sabe que são poderes independentes, que o executivo faz o que realmente ele quer e não está andando como deveria andar. Nós lá na Câmara temos um recurso muito pouco em relação... Os repassos do Odesto estão sendo repassados no dia certo? Estão, estão sendo repassados no dia certo. Apesar que é um valor muito... Irrisório. Irrisório. Mas é passado no dia certo. Nós tentamos fazer o que dá para fazer, né? Você falou sobre a lei orgânica aqui no comentário ainda há pouco e eu me lembrei agora com relação ao regimento interno. Muitas câmaras devem adequar o regimento interno com a realidade atual. Esse trabalho já foi realizado aqui em Itacaratu? Eu estou a fazer uma reformulação na lei orgânica municipal e no regimento interno. Agora há pouco eu estive conversando com os advogados há uns dias atrás e estou esperando para que a gente possa sentar e reformular porque está muito antigo a lei orgânica, principalmente, e a lei orgânica é quem rege o regimento interno. Então vamos fazer uma reformulação para adequar melhor as condições do município. E ficar em sintonia com a lei, com a carta magna. Exatamente, com a Constituição Federal. Isso. Aécio, sua mensagem agora de modo especialíssimo, né? Dizia assim, através do portal comunicação, a essa população maravilhosa, essa população hospitaleira, essa população é ordeira aqui. Eu gostaria de fazer um pedido ao nosso governador para que ele desse uma analisada nesse sertão nordestino, não só Tacaratu, mas como Petrolândia, Jatobá e Najá, porque nós estamos aqui passando por uma dificuldade muito grande, talvez não seja do conhecimento do excelentíssimo senhor governador, mas vamos olhar nosso município para os olhos. Se tiver disponibilidade de recursos, que mande para cá, para Tacaratu, para Petrolândia, para Jatobá, para Najá, porque a situação está precária aqui na nossa Tacaratu, e no nosso nordeste, no nosso sertão.